Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Mais uma vez aqui com as nossas mudas de violeta Pra você que não viu, esse vídeo é uma atualização Foi plantada as folhas Eu fiz o vídeozinho da gente plantando a folha Depois agora aqui a gente fez a divisão delas E eu replanti faz dois meses Que eu fiz o vídeo da atualização Tirando as folhinhas e replantando aqui as mudinhas Então hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui o formato que elas já estão Tá bem lindona, tá vendo? Muita mudinha bonita aí com flor Só que nem tudo é só flor Eu tô tendo o ataque de alguma praga Que eu ainda não tô identificando E não tô conseguindo tratar Pra você que conhece, se você postar nos comentários aí Vai ser de ajuda pra todo mundo, na verdade Porque às vezes não só eu tô enfrentando esse problema aqui Conforme vocês estão vendo, vai dando umas manchinhas na folha É bem horrível Aí é bem ruimzão Eu demorei a fazer o replantir também Conforme falei no outro vídeo Daí ela perdeu um pouco de raiz E perdeu um pouco de qualidade da muda Teve algumas, ó Que eu replantei pra cá a folhinha E ela continuou ali quase que sem resposta Entendi? E essa praguinha vem quem vem com tudo mesmo assim, sabe? Aí eu não sei exatamente o que eu devo fazer aí O que eu vou arrumar com isso Sarará E aí é isso daí Até bonitinho, até pegado É uma técnica perfeita, na verdade É o que se usa mesmo na reprodução do violeta É o plantir da folha Não tem dificuldade nenhuma Ele produz muita mudinha Isso daqui certamente é erro de cultivo Às vezes um excesso de água Conforme vocês estão vendo aqui Tem uns coleus aqui Eu molho muito Daí pode ser exatamente isso E a gente vai adaptando E vai aprendendo Praticando, né? Só que sofre o início É sempre um pouco sofrido Mas é uma plantinha muito bonita Bem colorida, né? Até acho que é assim Uma cor simples Igual essa aqui branquinha Que florzinha bacana que tá Que fica Todas elas são bem lindonas Aí vale muito a pena Pra você que quer reproduzir aí A sua violeta É você plantar esse modelinho aí Vale a pena experimentar Com menos rega, sabe? Eu tô molhando muito o substrato Daí pode ser exatamente isso Daí quem souber Que é exatamente essa praguinha Que tá atacando aí Posta nos comentários pra nós Então era isso Era um videozinho curtinho Mostrar pra vocês Que deu resultado Também deu praga Mas tá bom assim mesmo É parte da produção Mais uma vez Obrigadão a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo video